E o Willian mais no lugar do normal na esquerda. Na verdade não tem posição nenhuma, Galvão. Não tem ninguém fixo, né? Eles estão rodando. A gente já viu o Robinho, inclusive, pelo lado esquerdo. Tá precisando que chegue dentro da área na hora do cruzamento. Tá só o Firmino ali. Aí vem cruzamento, o bolo na área. De novo, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Brasil! Tiago Silva, o homem do gol! O homem do gol!